Xp Records King Bass, nigga Ok, 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 ok Hoje acordei diferente As pessoas estão me chamando de sua excelência Senhor Boss Ou qualquer coisa Eu sou rapper louro, mano Mas eu acho que Hoje eu acordei no Corpo de News 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 Namba de cafetões no mobile Esse puto florindo está me chamar de pai Que brincadeiras são essas? Hoje eu acordei rico mas que contas são essas? Faço tudo o que eu quiser Não preciso de regras Bebo álcool a lagarcagem e vou de fato nas festas Tenho cash, dizem Bands, idem Não estou a acreditar Sou man business Bander, barriga, big Já não sou fitness Vão dizer que estou a sonhar Please, não acreditem Eu sou News, brother Podes pedir o que quiser Eu sou News, brother Eu sou News, brother Peço o que quiser Hoje eu acordei no Corpo de News Mundo de nickel Hoje eu acordei no Corpo de News No corpo de корpo de News Pruutou Dados por Hose eu acordei no Corpo de News Hoje eu acordei no Corpo de News Cash, cash, cash Cash Hoje eu acordei no Corpo de News neuronal fortunas Hose eu acordei no Corpo de News Mundo d'água Yeah Muito cash Corpo de news Turturtu Hoje eu acordei no Corpo de News Acordei baixinho, yeah, good morning Não liga os haters, tarifas de roaming But I pick up the phone when the money is calling Hank Gathers, vou morrer bowling E com uma graça é como eu me comporto E amores da minha vida são presidentes mortos Got money to blow, nesse assunto são hot Escondar mais da praça, chilar em resorts De shorts, contas com taco de ponte Cetãs em Tibet, tenho preto aos montes E vocês roxam, nem chi, nem fama Isso é pedra, sou pedra, seus muri no ponte Sexta gastei um Ranex Sábado foi um duplex Todo esse taco dos dias não chego Ainda bem que existe uma jet E sempre a distribuir capex Paper 24-7 no Rx Vocês não estão prontos pra viver na town Digo isso porque hoje eu acordei no Corpo de News Hoje eu acordei no Corpo de News Hoje eu acordei no Corpo de News Cash, Cash, Cash Hoje eu acordei no Corpo de News 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 Hoje eu acordei no Corpo de News